O nosso secretário de infraestrutura, Urino Novaes, inclusive, aproveitar para parabenizar pelo excelente trabalho à frente da Secretaria de Urbanismo e de Infraestrutura. Queria cumprimentar também todos aqui presentes, os outros secretários, vereadores aqui presentes. E principalmente cumprimentar a equipe da CINFRA, né? Porque nossa equipe, além de estar fazendo um trabalho bom, é uma equipe boa, a nossa equipe, ela é uma equipe unida, né? Nossa Secretaria de Infraestrutura, são cinco secretarias adjuntas e que as cinco são bem unidas, onde o urbanismo está sempre precisando da limpeza pública, a limpeza pública está sempre precisando da obra, o urbanismo sempre precisando de obras e aí as cinco elas se acabam unidas. Então, antes de finalizar também minhas palavras, eu queria pedir uma salva de palmas. A todos nós, né? Da Secretaria de Infraestrutura. E queria também parabenizar cada um de vocês pelo excelente trabalho, desde os agentes de trânsito que estão fazendo um belíssimo trabalho, ajudando a ajeitar a questão do trânsito no centro da cidade, não só no centro da cidade como em outros locais. Parabenizar a equipe de limpeza pública, em nome dos garis, aqui que fazem um excelente trabalho, porque a gente sabe que uma cidade limpa, uma cidade desenvolvida, é uma cidade que é limpa. E Caxias a gente vê, realmente é uma cidade limpa. Você vai para São Luís, a gente passa pela BR e vê várias cidades sujas, né? E aqui não. A nossa BR é uma realidade totalmente diferente de que outras cidades que a gente passa. Queria parabenizar minha equipe de urbanismo, em nome dos meus jardineiros, com a equipe do Fred, que está fazendo um excelente trabalho também na cidade. Só nessa gestão a gente já conseguiu reformar e construir várias praças no município de Caxias. Parabenizar também a equipe de obras que tem fazendo um excelente trabalho, seja na reforma de escolas, de postos de saúde, no geral. E dizer que eu estou muito feliz de hoje, em dia, fazer parte de estar no quarto ano consecutivo na Secretaria de Infraestrutura e dizer que eu sou uma pessoa muito feliz por fazer parte dessa equipe. Muito obrigado. Aplausos